A gente não sabe o nome da loja ainda Uma feira pequena parece Tour pelo meu apartamento Compra dois e leva um Nós viemos de novo naquela cidade de Cruquius Vê se a gente encontra a nossa mesinha de centro da sala E aqui tem várias lojas de decoração Nós vamos pesquisar, nos cegar Pra ver se a gente acha a nossa mesa hoje A gente não conhecia essa loja Entrou por acaso A gente não sabe o nome da loja ainda We're in the garden Here baby, that one you wanted yesterday Look how much 21 How much? 100 euros But for vote Uh-huh Pretty cool 270 Eles tem inúmeras opções de mesinhas de centro É assim, cada coisa mais linda Mas é loja de design Então não encaixa no nosso bolso Olha isso, feito de etiquetas De... Incrível É um mundo de loja Tem tudo pra casa Que eu acho lindo esse modelo R$199,00 Mas é aquele negócio Gente, quando você tá numa loja assim Cara, é outro nível Você vê que as coisas assim É bonito Situação financeira não permite Vamos ser felizes Porque isso é só coisa material Eu tô apaixonada nesses cestos aqui Não sei como que fala Mas eu achei o preço muito legal E dá pra abrir Baby, can you open this one for me? Abre e aí você coloca as cobertinhas Que geralmente aqui a gente tem na sala Toda loja tem essas cadeiras de balanço Essa tá linda 300 euros 39 euros Meu almoço chegou Nós escolhemos pra mim Pão com salada de frango E um molho que eu não sei Soco de limão Almoço do Mipo Hambúrguer Bom apetite Parece que tá tendo uma feira aqui do lado Nós acabamos Um pequenininho feira Uma feira pequena Parece coisas da Itália Interessante Não tem movimento Tá bem fraco Mas parece ser uma feira de comida italiana Simplesmente incrível as coisas italianas que tem aqui Eu amei as frutas secas Não tem muito movimento Mas a feira tá super animada Com a música do Gustavo Lima Comprei 100 gramas de kiwi E 100 gramas de mamão E deu 7 euros Pizza? Não Adorei a feirinha Ela é bem pequena Mas tem muita coisa legal Tudo da Itália Então vale super a pena encontrar Umas feiras dessas por aqui Nós vamos continuar andando pelas lojas Pra encontrarmos a nossa mesinha de centro Hoje a gente sai daqui com essa mesinha de centro Olha esse lugar É incrível Porque vocês tem inúmeras lojas de decoração no único lugar Então é uma dica que eu dou Quem tiver na Holanda Esse lugar é super legal de visitar E tem a loja Media Market De eletrônicos que fica aqui também Então vale realmente a pena Agora tem muita promoção As lojas estão com 50, 70% de desconto As lojas de decoração aqui da Holanda Realmente são ótimas Cada loja que você entra Você fica pirada Porque é muita coisa legal Nas lojas também tem café de graça O Mix não perde a oportunidade Ai baby Eu só tive um café hoje Eu vou até falar com vocês Porque vocês me impedem muito o tour pelo meu apartamento Só que ele ainda falta muita coisa pra ficar pronto Quando o apartamento estiver pronto Vamos ter o tour pelo apartamento Já estamos numa outra loja Que chama Lenbacker Essa aqui é muito popular na Holanda Ela é incrível Eu já achei a mesinha que eu queria Por um preço incrível Let me show you guys Essa será a nossa mesinha Tá com preço ótimo 100 euros por 3 peças Eu não sei o que o Mix tá olhando pra lá Porque eu já achei a mesa Quando eu acho uma coisa que eu gosto Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Porque gente Achei o que eu queria Então eu tenho que levar Vocês não concordam? Eu tô apaixonada Era exatamente aquela que eu queria Perdi o Micos de Vista já Sim Achamos nossa mesa Vai ficar lindo Eu tô muito feliz Gente, vocês não tem noção Porque eu queria demais essa mesa E finalmente Encontramos na promoção Vamos ver se cabe Nosso carro é bem pequenininho Mas acho que cabe Tranquilamente Yes Perfeito Então Olá! Tudo bem? Tudo bem? Excited for our new top picture? Yes, I'm curious how it's going to look. Yes, eu tô super curiosa, vocês vão ver a gente montando a nossa mesinha, tô muito feliz. Where did you put my keys? Here, I think. Vou mostrar pra vocês as comprinhas que nós fizemos, porque nós fomos no supermercado, e como às vezes acontece deles não deixarem a gente filmar, eu não pude filmar no supermercado. Tem umas comprinhas que eu fiz numa loja que eu amo, que chama Krautvat. Quem mora na Holanda conhece essa loja, porque ela tem por todas as cidades da Holanda, ela é muito boa. Tem tudo em cosmético, maquiagem, enfim, tudo vocês acham lá. E o bom é que eu já mostro pra vocês o que eu compro todo mês nessa loja, separado do supermercado. Por exemplo, nessa loja, todo mês tem uma promoção que você compra dois e ganha dois produtos de graça. Hoje eu comprei dois desodorantes e ganhei dois. E o mesmo acontece com o sabonete líquido de tomar banho. Eu comprei dois e ganhei dois. Comprei essa ampola, eu gosto bastante dela pra misturar com mel. Então uma vez por semana eu compro essa ampola, misturo com mel e coloco no cabelo, então fica ótimo. E comprei duas máscaras que também estavam na promoção, duas por 6 euros. O Micos comprou uma escova de dente e no mais foi isso nessa lojinha que tudo deu 28 euros. Nós temos as comprinhas do supermercado. Esse supermercado foi o Albert Heine, que é um dos supermercados que eu amo, só que ele não é tão barato quanto o Lidl, que eu mostrei num vídeo anterior pra vocês. Mas os produtos de lá são ótimos, eu gosto bastante. Por exemplo, carne. Eu só compro carne nesse supermercado. Hoje eu comprei frango, coxas de frango. Essas coxas, 5 euros. Dois filés aqui por R$2,99. Tudo biológico, gente, que é orgânico. Comprei bananas e comprei as frutinhas que vocês me falaram o nome, que são nectarinas, né? Eu tô apaixonada. Comprei 4 e nesse supermercado hoje tava também promoção do amaciante. Compra 2 e leva 1. Então eu adoro as promoções dos supermercados aqui da Holanda. Todo mês tem muita promoção. Comprei leite de amêndoa, leite normal, saladas, 1 euro a salada já vem limpinha, espinafre congelado. Eu adoro pra fazer smoothies de manhã, então eu compro esse. Orgânico também. Arroz integral. Queijo. Deixa eu já explicar pra vocês, porque esse aqui é o queijo que o Micos mais gosta e ele é realmente bom. Então se vocês tiverem dúvidas pra comprar queijo aqui na Holanda, comprem desse aqui no supermercado, que ele é ótimo. Comprei uma caixa de picolé e o Micos comprou um pacote de cerveja Heineken. E tudo isso deu um valor de 41,34 euros. Na verdade, nós tivemos desconto. O fatal tinha dado 47,22, mas aí tivemos desconto. Caiu pra 41,34. Essas foram as comprinhas, dicas de supermercado. E agora nós vamos montar a nossa mesinha de centro, que eu estou super empolgada. Vamos começar, bebê? Com a... Sim, a mesa agora. A mesa, sim. E a mesinha ficou pronta super rápido e eu estou, assim, apaixonada, gente. Eu amei. Eu amo. Você gostou, bebê? É lindo, certo? Sim. Nós viemos ver o pôr do sol aqui no lago. A gente ama vir pra cá. Aqui é uma paz. E o pôr do sol é simplesmente incrível aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia. Foi super simples, mas foi o nosso dia realmente. Esse foi o nosso dia. Sim, mais ou menos. Obrigado por assistir a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.